Calamidade pública nos transportes de Teresina. Saiu do papel ontem à noite com a assinatura do decreto de calamidade pública. Uma decisão extrema diante de uma situação considerada fora de controle. Buscaram um entendimento com a prefeitura, nós viemos discutindo e fizemos uma repatuação de um acordo antigo para que pagássemos agora 4 milhões e meio de reais com muito sacrifício. Na semana seguinte que eles recebem esses valores, ocorre uma paralisação. Na sexta-feira outra paralisação e agora a greve. Os trabalhadores disseram que não receberam e mostraram em várias entrevistas contra cheques de 400 reais, 300 reais. E agora paralisaram o serviço e a população não pode ficar prejudicada. Essa é a cópia do decreto que reconhece a precariedade dos serviços prestados com o descumprimento dos acordos extrajudiciais firmados entre a S-Trans e os consórcios Poti, Urbanos, Teresina e a empresa Transcall. A S-Trans está autorizada a contratar empresas de forma emergencial para dar continuidade à operação do sistema e que atuam na área de bilhetagem eletrônica. As empresas contratadas devem utilizar os motoristas e cobradores que já atuam na capital. A S-Trans também está autorizada a credenciar veículos para impedir a descontinuidade da prestação do serviço. Se a S-Trans emite uma ordem de 100 ônibus e o consórcio colocar 20, 80 ônibus vão ser contratados dessas empresas que vão participar desse chamamento público. E quem quiser participar, basta só se cadastrar. A assinatura do decreto de calamidade pública não significa que houve o rompimento dos contratos com os consórcios que já atuam em Teresina, mas autoriza a S-Trans a contratar novas empresas para que elas possam agir em um momento de crise, como agora. Essas empresas vão atuar em Teresina por 180 dias. A ordem de serviço da S-Trans vai ser de 300 até 400 ônibus diários. Se os consórcios não cumprirem a ordem da S-Trans, essas empresas começam a atuar na capital. A Prefeitura garantiu também que vai continuar com o repasse dos recursos já definidos em acordo, mas só para aquelas empresas que cumprirem as ordens de serviço da Superintendência de Trânsito. Fica muito claro a preservação do contrato. A prioridade é que as empresas coloquem seus ônibus, que resolvam seus problemas com seus trabalhadores. O acordo é muito claro. Se houver paralisação, se houver descumprimento das ordens de serviço e as empresas derem causa a essa situação, não adotarem nenhum tipo de providência, infelizmente a gente vai ter que suspender esses pagamentos. O decreto determina também que as atuais empresas que operam em Teresina ficam obrigadas a fornecerem 48 horas o número de identificação dos cartões dos usuários, o cadastro vinculado a cada cartão, o saldo global de créditos e o saldo individualizado de cada cartão. Foi autorizado ainda a abertura de um crédito adicional extraordinário para as despesas imprevistas e urgentes provocadas pelo decreto. A nova empresa contratada vai atuar em linhas não executadas pelos consórcios. O problema não existia até a gente pagar os 4 milhões e meio, né? E o que falar de ilegalidade, se for um decreto elaborado por 4 procuradores que prestaram concurso público para o município, são procuradores de carreira, né? Que têm sua expertise. É um decreto pautado na lei orgânica do município. No final da manhã, o desembargador do TRT, Marco Aurélio Lustosa Caminha, determinou que o sintetro mantenha a prestação do serviço. 70% da frota em circulação nos horários de pico, sob pena de uma multa diária de 10 mil reais. Essa multa é para o sindicato dos rodoviários, Apolena? É, exatamente. Se os rodoviários não se apresentarem para trabalhar e operar 70% da frota, tem essa multa diária do Tribunal do Trabalho. Porque a ação foi do CETUT contra o sintetro. CETUT versus o sintetro. E o Efraim conversou com o vice-prefeito Robert Rios, que explicou sobre mais detalhes da calamidade, decreto de calamidade, e disse que já há empresas de outros estados negociando para operar em Teresina. Esse decreto de emergência oferece os ônibus de imediato, 180 dias, é o tempo para a Prefeitura licitar, fazer uma nova licitação. Ah, entendi. Então não é chamar assim, porque lá no decreto de desordem... Decreto de calamidade, faz um contrato de emergência com as empresas que possam oferecer os ônibus de emergência, e depois faz esse prazo de seis meses, é o prazo suficiente para fazer a licitação, para licitar o sistema. Essa é uma empresa da Bahia, que já está com uma conversa bem avançada com a Prefeitura, mas eu digo, por exemplo, nem todas as empresas do Piauí, aqui do Piauí, estão com problema. Você pega uma empresa como a Transcor, ele nos comunicou que está com todos os empregados pagos em dia, com a sua folha paga, sem nenhum problema, tem ônibus suficientes, tem tudo. Tem empresas com problema e tem empresas sem problema aqui no Piauí. As empresas que não têm problema, que estão colocando seus ônibus na rua, possivelmente seu ônibus na rua, não tem porquê romper contrato com essas empresas. Tudo garantido, tudo tranquilo, o servidor vai continuar recebendo o seu pagamento em dias. Aqui, é claro, nós adiantamos, nós adiantamos. Hoje é o dia do servidor, está todo o pagamento na conta do servidor do município. É o pagamento seria no dia 5? Não, no dia 31. É, você tem até o dia 5, mas já está tudo na conta do servidor. No final aí, o secretário falou sobre o adiantamento, né, do pagamento para os servidores públicos, o mesmo que fez o governo do Estado, não é? É, há prefeitos fazendo isso, outros prefeitos. O prefeito de Nazária, aqui do lado, Oswaldo Bonfim, também antecipou para hoje o pagamento. Agora, o seguinte, vamos à questão do transporte, vamos a ela. Efraim, você falou em empresas de outros estados, o secretário falou em Bahia, é só Bahia? E Minas Gerais, duas Minas Gerais. E duas empresas de Minas também estariam disponíveis para prestar esse serviço de forma emergencial. Isso, mas tem outras já chegando, se oferecendo também. Para o serviço, e o secretário explicou que tem empresa que está ok e empresa que não está ok. Mas, estando ok ou não, com o funcionário parado, não tem como operar, Pauliana. É, não vai, Amadeu, porque esse problema com os trabalhadores está muito complicado das empresas resolverem. O passivo trabalhista é hoje, eu estou dizendo, esse passivo trabalhista entre as empresas e o sindicato dos trabalhadores, hoje é que é o... É o problema, a raiva do problema. Não é esse o nó, não? Não, é a negociação com o contrato coletivo de trabalho. Mas é isso, é o que a gente está falando. É aquela que ainda não está devido, é o que vai ser feito daqui para frente. Mas tem um acordo coletivo de trabalho vencido desde janeiro de 2021, essa é a questão. Uma questão aqui, Sávia. A chegada dessas novas empresas, o que é que ela mudaria no cenário? É que essas empresas poderiam contratar outros servidores com outro contrato de trabalho e aí não para o serviço para o povo. E, acima de tudo, Amadeu, tudo que a prefeitura descobriu em auditoria, não só a CPI, mas em auditoria interna, mostra que as empresas estariam cometendo uma série de irregularidades que não querem recuar em algumas posturas ali que resultavam em pagamentos acima daquilo que era o serviço prestado. Então, assim, não tem como você continuar fazendo negócio com uma pessoa que já passou a perna em você. Então, é a mesma coisa com os entes públicos. Novas empresas é começar do zero, até porque essa questão de passivo de trabalho é uma bola de neve. Então, tem que ser resolvido, sim, as pessoas têm que receber o que é justo, o que é trabalhado, mas é importante começar um novo capítulo também. Atenção, comércio... Amadeu, só uma informação. Pois não. Eu conversei hoje pela manhã, tentando entender esse brólio com um dos empresários do CETUDE. E é um empresário que está com os salários em dia, embora, independente de convenção vencida, ele está com os salários em dia. E ele me falou uma coisa que me chamou a atenção e eu trago agora aqui para compartilhar com vocês, com a nossa audiência. O CETUDE avalia da seguinte forma, pelo menos um grupo de empresários, que hoje nenhuma empresa tem interesse de explorar o sistema interesino. Então, eles acreditam que a prefeitura não vai conseguir, que ela está jogando para a plateia e eles estão pagando para ver. Por quê? Porque eles têm conversas com as empresas de todo o país. Eles conversam com o Fortaleza, com o São Luís, com o Salvador. Tá, Ari, só para deixar claro. É a opinião deles. O que você está dizendo é, nenhuma empresa de fora tem interesse. Isso, exato. Eu já ouvi também... Desmentindo o que o secretário falou aí. Exatamente. Porque a questão é, a gente pode, a gente pode, a gente tudo, mas, de fato, até assumir as linhas, aí para as empresas pode não ser lucrativo. De fato, até porque vai cobrir aí só uma parte destas linhas. E, geralmente, as empresas daqui de Terezinha...